Então, ele quer ouvir batida e tal etra Lá 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 Alô, meu Nordeste Lá 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 Aqui o meu praia E aí Carolina foi pro samba Pra dançar assim Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo um couqueirão É um torno com o fragote dominando o paredão E aí 奇怪, Carolina foi eu seconds Eu espero o ano inteiro pra chegar o São João Quando chego o mês de junho a cena de logo o foguera Eu vou roubar o pagode dominando o paredão O rupão subiu Carolina todo o chão Carolina vai no 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 chão Eu espero o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogo